A Escola do Legislativo realizou um curso de oratória com o objetivo de aprimorar a comunicação com a prática do dia a dia. Há 12 anos, na área, como palestrante, Daniel Lascani é especialista em comunicação e psicologia. Vários temas foram abordados, dentre eles como produzir um script, conhecimento sobre conteúdo, ensaio físico e mental, emoção e razão. Para ter um bom relacionamento na área empresarial, política e em uma comunidade, é necessário saber se expressar através das linguagens verbal e corporal. O nosso foco foi trazer dicas práticas, dando o caminho do como fazer. Hoje existem muitas dicas de oratória, principalmente na internet, como por exemplo, os cinco principais erros. O nosso foco aqui hoje foi trazer os principais acertos para se ter, para se conquistar uma boa oratória. Com a presença de servidores e servidoras da Alerje e até do Parlamento Juvenil, todos acompanharam a reunião de um jeito bem participativo, em que cada detalhe passado durante a palestra serviu para se informar, buscar um jeito de se comunicar. Eu acho que o curso faz a gente se soltar, a gente ter uma interação melhor e esclarecer melhor tanto o nosso projeto quanto a nossa fala, a nossa interação com o receptor. E foi muito interessante porque eu consegui aprender técnicas e desenvolver um pouco a minha fala. Esse curso em si, de oratória, ele nos ajuda muito, porque nós que trabalhamos diretamente na política, a gente está sempre lidando com o público, toda hora temos que atender alguém, estar lidando com as pessoas. E nos ajudam exatamente por causa disso. Com a experiência desenvolvida ao longo de anos, a expansão do palestrante foi para o mercado corporativo, imobiliário, automotivo e chegou até as comunidades, tendo nesse setor conseguido alcançar bons resultados na descoberta de talentos. O setor social tem tanto potencial quanto outros setores, é mais uma questão de incentivo sistêmico. Se a gente der o incentivo, a gente tem um feedback muito poderoso do setor social. Em janeiro, será realizado mais um curso de oratória com ensaio mental, que tem como objetivo melhorar a oratória em público. O setor social tem tanto potencial quanto outros setores, é mais um curso de oratória com ensaio mental, que tem como objetivo melhorar a oratória com ensaio mental. Legenda por Sônia Ruberti